As lutas dos movimentos de direitos humanos no Brasil ganharam relevância a partir da resistência à ditadura militar e se configuraram desde seu início por três características básicas. Eram movimentos da sociedade civil, eram movimentos cujo principal método era a denúncia das violações, eram movimentos centrados nos direitos civis e políticos negados pelo Estado de exceção. Nesse período, os movimentos por direitos humanos foram combatidos, estigmatizados e desqualificados por todos os agentes violadores, Estado, capital, meios de comunicação, e colocados muitas vezes na condição de defensores de bandidos ou de ações ilegais de minorias sociais, igualmente apresentados, pois, como bandidos pelos meios de difusão ideológica dominantes. O saldo é altamente favorável pelos resultados obtidos. Conquistamos importantes direitos civis e políticos. O Brasil reconheceu e ratificou praticamente todos os instrumentos do Sistema Internacional de Direitos Humanos. Construímos comissões parlamentares, conselhos e órgãos executivos em direitos humanos nos níveis federal e estadual. Aprovamos programas nacionais e estaduais em direitos humanos. E começamos a desenvolver políticas públicas que transformaram em leis e ações executivas as plataformas de direitos humanos. A presidenta Dilma criou a Comissão da Verdade, com a finalidade de esclarecer e examinar os crimes cometidos pela ditadura militar. Foi um avanço importante. No entanto, isso não significa que os direitos humanos estejam consolidados no Brasil e no Estado de São Paulo. Pelo contrário, conquistas que acumulamos vão se opondo às forças políticas e econômicas contrariadas, cuja violência e disposição de reação criminalizam movimentos sociais, exploram o conservadorismo do Parlamento, do Judiciário, do Ministério Público e de governos em vários níveis e suscitam uma outra ordem de questões igualmente desafiadoras para os movimentos de direitos humanos. Os movimentos de direitos humanos e o PT podem e devem suscitar uma série de questões que são fundamentais para promover, consolidar e ampliar direitos no espaço do município, território fundamental para que esses direitos sejam acessíveis a toda a população, particularmente os setores mais empobrecidos e discriminados da sociedade brasileira. O Setorial de Direitos Humanos do PT de Ribeirão Preto estará organizado e atuante na defesa dos direitos humanos e ao lado da luta dos movimentos populares e das minorias da cidade. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.